Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos embora agora para a nossa aula de português quinto ano. Para a aula de hoje, a PRO vai corrigir algumas atividades que vocês já fizeram a semana passada. Então, peguem aí a folhinha do Vamos Trabalhar, a partir da página 41, que eu vou fazer uma correção rápida aqui com vocês. Ok? Então, vamos lá. Turminha, é essa página aqui primeiro. Então, número dos substantivos. Se o substantivo é singular ou plural. Ok, turminha? O primeiro exercício era assim, copia do poema os substantivos que estão no plural. Então, as palavras que estavam no plural, que são substantivos, eram dedos, pássaros, peixes, casas, montes, cataventos, colinas, montanhas, nuvens e óleos. Então, conferam aí se estão todos. A PRO recebeu algumas atividades. Estavam, assim, corretas, mas estavam faltando palavrinhas. Então, essa atividade era para copiar do poema todos os substantivos que estão no plural. Então, eu recebi algumas atividades que tinham apenas alguns substantivos. Então, completem para deixar tudo certinho. Ok? Página 42. Passe os substantivos a seguir para o singular e escreva-os no lugar correto da tabela. Tá aí o exercício número 2 da página 42. Então, com AL, terminação AL, ficou avental e pardal. Com EL, papel e túnel. Não esqueçam do acento agudo, nu, túnel. Com IL, ficou barril e pernil. E com OL, farol e caracol. Depois, com AM ou AM, ficou camarão e mãe. Com M no final, homem e bombom. Com Z ou R, juiz e flúor. E com A ou E, roupa e árvore. O 3. Passe para o plural ou substantivos a seguir. Então, nós tínhamos aí a letra A, ficou carretéis. Não esquece do acento, viu, turminha? A B, fuzis. A C, pães. A D, museus. A E, hospitais. A F, quintais. G, vozes. Maçãs. H, maçãs. A I, álbuns. E A J, cruzes. E o último exercício, passe para o plural as frases a seguir. Esse exercício aqui, a PRO recebeu algumas atividades, fizeram tudo no plural, só esqueceram ou não colocaram o verbo no plural, ou colocaram, mas colocaram o verbo de forma errada. Ok? Colocaram no futuro. Por exemplo, a letra A. O ônibus chegou ao terminal urbano. Então, a resposta correta é, os ônibus chegaram com A e M no final. Eu recebi algumas atividades que colocaram assim, ó, os ônibus chegarão com A, O e Tio. Se colocar chegarão dessa maneira, estará no futuro. Então, não é a forma correta de preencher essa frase aqui, Turminha. Então, tem que preencher o verbo, né, passando as palavras para o plural, mas o verbo também tem que estar no plural e tem que estar no tempo presente. Ok? Então, só se atentem aí quem acabou confundindo e colocou o verbo errado, presta atenção aí pra corrigir. Então, ficou. Os ônibus chegaram com A e M no final. Chegaram. Aos terminais urbanos. Ok? A letra B. Ficou. Os homens limparam os canis municipais. A C. Aqueles rapazes altos e magros são espanhóis. A D. Elas compraram os materiais escolares. O E. O avião já passou na pista do aeroporto. Ficou. Os aviões já pousaram nas pistas dos aeroportos. E a última ficou. Aquelas alunas tiraram notas máximas nas provas. Ok? Página 43, turminha. Exercício 1. Nessa página aqui a gente fez uma revisão de substantivos simples e compostos. Certo? O exercício 1. Copia do texto um substantivo simples e um substantivo composto. E nesse exercício não era para copiar todos que tinha. Era para copiar apenas um de cada. Então, por exemplo, quem colocou piscina e beija-flores está certo. Ou quem colocou algum outro diferente. Esse aí a Pro já deu uma olhadinha nas atividades de vocês. Quando vocês me enviaram. Ok? Página 44. Exercício 2. Classifique os substantivos em simples e compostos. A letra A. Gente. É simples. A letra B. Vice-presidente. Composto. A C. Trabalho. É simples. A D. Couve-flor. É composto. A E. Poltrona. É simples. F. Salmão. Simples. G. Pré-história. Composto. H. Bentevi. Composto. Quarto. Simples. E gigante. Simples. Ok? Três. Você aprendeu que alguns substantivos compostos são separados por item e outros não? Organize os substantivos compostos a seguir na coluna correta do quadro. Então nós temos aí nove palavrinhas que são substantivos, certo? Todas elas são substantivos compostos. Vocês tinham que organizar na primeira coluna se for um substantivo que tem o hífen e na segunda coluna se for um substantivo que não tem o hífen. Então na primeira coluna, substantivos compostos com o hífen ficou guarda-chuva, super-homem, pica-pau e arco-íris. E na segunda coluna, sem o hífen, ficaram girassol, passatempo, ultrassonografia, autorretrato e antissocial. Ok? Quatro. Junte as palavras e formes substantivos compostos sem hífen. Veja o exemplo. Nós temos aí a letra A como exemplo. Plana mais alto. Ficou planalto. A B. Passa mais tempo. Ficou passatempo. Depois C. Mal me quer. Mal me quer. Tudo junto, sem o hífen. Depois a D. Televisão. Televisão. Depois a E. Guarda mais napo. Guarda napo. Depois a F. Ponta mais pé. Ponta pé. E a última. Para mais quedas. Ficou para quedas. Ok, Turminha? A cinco. Escolha dois substantivos compostos da atividade anterior e elabore uma frase com cada um deles. Então, da atividade anterior e do exercício número quatro, era para vocês escolherem dois. Um para a letra A formar uma frase e um substantivo composto para a letra B formar uma frase. Esse aqui eu não vou fazer correção porque é uma resposta individual. Então, a projeta olhou, já está olhando, verificando cada uma das frases que vocês fizeram. Ok? Então, terminamos as nossas correções. Certo? A página 39 e 40 que vocês fizeram, a Pro já conseguiu corrigir tudo de acordo com o que vocês me mandaram. Só ficou essa daqui que eu percebi que tinha alguma dúvida. Aí eu preferi fazer a correção. Ok? Turminha, peguem agora essa postilhinha de vocês. Caligrafia. Homework para hoje. Vocês irão fazer a página 61, a página 62 e 63. Ok? 61. Gênero dos substantivos. Ok? Há substantivos que são chamados biformes, pois apresentam dois gêneros. Ele é masculino e feminino. Ok? Lembram lá o gênero dos substantivos masculino e feminino. Então, todo substantivo que tem os dois gêneros, ele tem o masculino e o feminino, ele é também chamado de biforme. Ok? Diante desses substantivos masculinos, nós usamos os artigos. O, os, um, uns e diante dos femininos, usamos a, as, uma, umas. Ok? Escreva o masculino dos substantivos femininos abaixo. Então, a letra A nós temos aí. A mulher. Qual que é o substantivo masculino para a mulher? O homem. Então, vocês vão preencher aí na linha e no espaço da caligrafia. Depois, a letra B. A dama. O cavaleiro. A letra C. As princesas. Os príncipes. E assim vocês farão com todos os outros até a letra I. Página 62. Esse aqui é tranquilo. Vocês vão preencher as palavrinhas aqui no diagrama. Certo? Diagrama aqui. Preencher as palavrinhas. Usando o substantivo feminino. Ok? Então, lá o primeiro. Observe o item número que já está preenchido como no modelo. O número 8. O número 8 nós temos a palavrinha irmão. O substantivo irmão. Qual que é o feminino de irmão? É irmã. Então, observe aí para vocês verem. Já está preenchido. E assim vocês vão fazer com todos os outros. Do número 1 ao número 10. Vocês vão preencher com o substantivo feminino. O número 1. Senhor. O substantivo de senhor feminino é senhora. Ok? Aí vocês vão preenchendo cada uma deles. E a última página, 63. Copie nas pautas as frases a seguir. Depois, passe-as para os femininos. Então, aqui nós temos a pauta aqui, a linha. Vocês vão copiar a frase. Do jeito que está aqui em cima, vocês vão copiar. Bonitinho, respeitando a linha aqui da caligrafia das pautas. Na linha abaixo, vocês vão passar essa frase para o feminino. Ok? Então, essa atividade, vocês vão primeiro copiar a frase do jeito, a primeira frase no masculino, nas pautas aí, nas linhas coloridinhas. Certo? Depois, na linha abaixo, vocês vão escrever novamente essa frase. Porém, vocês irão passá-las para o feminino. Ok? Então, o primeiro aí. O galo é um cantor famoso. Como que fica essa frase no feminino? Então, a galinha é uma cantora famosa. Ok? E assim vocês farão com todos os outros exercícios. Ok? Bom, turminha, a nossa aula de hoje encerramos por aqui. Então, nos vemos daqui a pouco na nossa próxima aula. Até mais. Fiquem com Deus. Beijinho.